Muito mais, muito bom dia, apostador. Mano, episódio 100. Você tá ligado o que é episódio 100? 100 vezes nós estivemos juntos aí nesse bom dia, apostador, maravilhoso. A gente trocando essa ideia, essa resenha de manhã. Hoje é um episódio muito especial. Eu já tô até vestindo a camisa do patrocinador aqui, ó. Valeu Sportsbet.io, valeu Pineco, valeu todo mundo que ajuda a patrocinar esse programa. Desde que esse programa começou, ele começou com um formato, veio se moldando e agora é outro. E o melhor feedback que eu posso receber da galera é, pô Danilão, dia que não tem Bom Dia Apostador eu fico até triste. Eu acordo, parece que tá faltando alguma coisa no meu dia. E isso é muito legal pra mim. Se vocês forem ver, velho, não tem tantos acessos assim no Bom Dia Apostador. É um programa que ele traz aqui quanto? Vai, duas, três mil visualizações por dia? Pô, claro que é bastante. Mas não é 20, não são 30, 50 mil visualizações. Mas é uma galera super engajada com esse tipo de conteúdo. Então, o episódio de hoje, eu trouxe pra vocês 100 prêmios pra comemorar todas as edições do Bom Dia Apostador. Eu trouxe 100 prêmios pra você aqui. Eu vou te explicar como é que faz pra ganhar, beleza? É muito fácil. Qualquer comentário, já comenta agora aqui, qualquer comentário seu, qualquer comentário seu vai levar um dos prêmios abaixo. Então, do primeiro ao centésimo comentário, eu fiz uma tabelinha e esses caras vão ganhar um prêmio, beleza? Ó, regras importantes, tá? Não adianta comentar com conta fake. Se você fizer conta fake, eu vou descobrir, tá? Eu sempre dou um jeito de descobrir. Eu consigo ver pelo IP do YouTube. Eu tenho uma série de coisas de ver na hora do endereço, enfim. Então, não adianta querer ganhar dois prêmios que não vai rolar. Se eu descobrir, você perde os dois prêmios. Não ganha nenhum nem outro. Nenhum da conta original, nenhum da conta fake. Segunda coisa. Se você comentar repetido, o que vai valer o seu primeiro comentário, tá? Então, por exemplo, o seu primeiro comentário ficou em 15º lugar. Aí, o seu outro comentário ficou em 70º. O que vai valer é o seu primeiro comentário, o 15º, tá? O Raul vai organizar depois a pornão Excel e é isso. Só vale se estiver inscrito no canal. Então, se você comentar e não estiver inscrito, não adianta. Tem que estar inscrito, beleza? Então, ó, antes de fazer o vídeo, eu já vou anunciar os prêmios pra vocês. Olha quanta coisa legal. Até anotei aqui pra não me perder, ó. O primeiro ao quinto comentário vai levar uma banca de R$100 na Panther Place. Olha que top. Do sexto ao décimo quinto comentário vai levar uma banca de R$100 na SportsBet. Do décimo sexto ao trigésimo vai levar uma banca de R$70 na 8.8 Bet. Do trigésimo primeiro ao quadragésimo vai levar um treinamento aposta de valor básico. Muito louco. Do quadrigésimo primeiro ao octagésimo, né? R$41 a R$80, vai levar uma banca de R$60 na SportsBet. Do octagésimo primeiro ao nonagésimo leva uma banca de R$70 na Pneco. E agora que tá a pegadinha do malandro. Do nonagésimo primeiro, ou seja, do R$91 ao centésimo, leva uma camisa da Panther Place. Então olha só, eu deixei um prêmio bem legal também por último, que é pra galera... É assim, se você deixar de comentar muito rápido, você pode perder inclusive os primeiros prêmios. Se você ficar esperando pra ser o centésimo, por exemplo. Então vale a estratégia de cada um aí, como se fosse um jogo, beleza? Lembrando que Portugal não pode ter conta em alguns books aí. Então se você é de Portugal e ganhou um desses prêmios, não tem problema, tá? Eu dou um jeito de te mandar algum brinde legal. Talvez uma camisa, alguma coisa eu te mando. Tá? Uma banca num outro lugar. Então tá tranquilo, o pessoal de Portugal é muito bem-vindo. Pode concorrer aí sem problema nenhum. Portugal e qualquer lugar do mundo. Tá bom galera? Então é isso aí, ó. Eu espero que não tenha reclamações, tipo, ah, mas não sei o que, mas o prêmio... Pô, é uma brincadeira, tá? É uma maneira de agradecer aí a moral que vocês me dão. E vocês também levarem, né, velho? Uma lembrança aqui do Bom Dia Apostador. Legal? Então tamo junto aí. E diz aí, velho. Diz aí também. Eu falei que vale qualquer comentário, tá? Mas, pô, aproveita também pra colocar um outro comentário em cima. Bota aí também, depois que você já comentar pra participar. Diz o que você tá achando do Bom Dia Apostador, né? Qual foi a melhor coisa que você viu até hoje aqui no Bom Dia Apostador? Qual a melhor parte do programa? Qual o melhor dia? Diz aí, vamos relembrar os melhores momentos juntos. Fechou? Tô muito feliz aí por estar no centésimo programa. Espero que a gente grave ainda um milhão de vezes juntos, tá bom? Bom, e agora nós vamos aqui pra rodada então, né? Tem poucos jogos hoje. A gente tem... Vamos primeiro pros jogos de ontem. Então no futebol do dia de ontem. Hoje é dia 22 de junho. Futebol de ontem dia 21. A gente teve Finlândia e Bélgica. Red aqui, né? Eu até tinha aberto o handicap da Finlândia. Fechei, ok? Não tive prejuízo no handicap. Mas o cantos, cara. Eu tava no mais 4 da Finlândia. Pô, terminou com 5 cantos. E o que foi mais dolorido é o que o juiz apitou no último segundo do jogo, o escanteio. Ele deu o escanteio pra Finlândia. Mas não deixou a Finlândia bater. Então não conta pra canto. Pô, se o jogador pelo menos batesse o canto, seria aí o void, né? Infelizmente, mas acontece. Faz parte o red, não tem problema. Rússia e Dinamarca. Surpresa, né? A Rússia foi goleada pela Dinamarca. Que coisa. Mas aqui a gente não tinha aposta. Então ficou por aí mesmo. Macedônia do Norte perdeu pra Holanda. Então 3x0 pra Holanda. Aqui, tranquilidade da Holanda. E a Ucrânia, aqui a gente ganhou. Aqui eu fiz o Under 2. Achava um jogo mais de compara e tal. Depois disse lá no meu Telegram que o Under 2 tinha valor. 1x0 Áustria. Muito bom. Na Copa América não fiz apostas. Uruguai 1x1 Chile. E a Argentina 1x0 Paraguai. Surpresa de novo. O campeonato brasileiro é só surpresa, né, mano? Chapecoense e Bilis com empate. 1x1 contra o Atlético Mineiro fora de casa. Que coisa, hein, mano? Ou seja, o negócio tá pegando fogo mesmo, hein? E aí vamos pros jogos de hoje, então. Hoje a gente vai ter... É... Croácia e Escócia. Então isso aqui vale muito, né? A Croácia tem 1 ponto e a Escócia tem 1 ponto. Se República Tcheca e Inglaterra empatarem, elas já se garantem na próxima fase. Se uma das duas, ou Croácia ou Escócia, ganharem, inclusive dependendo do saldo de gols, já estão bem próximas aí de fazerem parte da terceira melhor posição e aí avançar de fase. Então esse jogo vale muito. Croácia e Escócia devem jogar bem, assim, procurando a vitória por todo momento. Não tem muito porquê elas ficarem atrás. Ok? A linha está em DNB, tá? Quando eu vejo as escalações, cara, eu gosto muito mais do time da Croácia. Muito mais. E eu devo, inclusive, fazer esse Croácia-DNB aqui, tá? Eu vou fazer Croácia-DNB pagando 1 ponto e 84. Pra mim não vai ser um jogo fácil, um jogo duro, mas eu acho que a Croácia, nesse momento, é uma seleção melhor e mais perigosa do que a seleção da Escócia. Eu vou em Croácia-DNB aqui. De República Tcheca e Inglaterra, esse jogo promete ser bem complicado. Por quê? Empatando passam as duas. É difícil a gente dizer o que vai acontecer nesse jogo. Eu não acho que vai ser um jogo de compadre, um jogo de, né? Mas eu acho que vai ser um jogo de um pace um pouco mais baixo também. Eu não espero tantos gols nesse jogo aqui. Pra mim, pra mim, tem valorzinho no Under 2,5 aqui na minha opinião, tá? Então eu acho que valor no Under 2,5. Eu já tenho, inclusive, galera, aposta aqui na Croácia, tá? Na Croácia-DNB. Eu já tenho aposta aqui. Eu só aqui não tô alugado com a minha conta aqui. Tô alugado com a conta de um investidor e nessa conta ele não apostou nada ainda. Mas eu já tenho na minha conta o Croácia-DNB. O Under 2,5 eu ainda não fiz, tá? Eu tô pensando direitinho se eu devo fazer ou não, tá? Tô com calma aí. Acho que até vou fazer sim, mas ainda não decidi, beleza? Bom, Confiança e Vila Nova. Então a gente tem aqui na Série B. Aliás, na Série B, se preparem, tem muitos jogos de linha justa, tá? Poucos valores aqui na minha opinião. Confiança e Vila Nova. Um pequeno valor pra mim no Vila Nova mais 0,25. Eu acho que tá um pouquinho desajustado. Brusque e Sampaio. Valor no Brusque. Eu acho que o Brusque ganha o jogo. Acho que esse menos meio tá boa. Gostei, tá? Ponte Preta e Operário. Justíssima linha, menos 0,25. Nada a se fazer na minha opinião. Ponte Preta e Operário. Eu falei... Repetido, né? Goiás e Havaí. Goiás, menos 0,25. Havaí, mais 0,25. Justa. Linha justa. Nada a se fazer. Me chama a atenção. Over nesse jogo, tá? Over 2 aqui. Me parece uma boa aposta. Remo e Guarani. Boa aposta aqui pra mim pro Remo. Acho que por mais que o Guarani seja favorito, o Remo em casa é chato. O DNB tá errado na minha opinião. CRB e Game Esportivo Brasil de Pelotas. Linha justa. Menos meio com mais meio aqui. Acho que tá bem colocado. E Curitiba com vitória. Eu também acho que tá bem ajustada. Menos 0,25 pro Curitiba. Deve ser um jogo bem duro. Inclusive a linha de Over e Under também tá bem postada aqui na minha opinião. Tá bom? É isso. Muito feliz. Então, novamente aí por estar no episódio número 100. Seja muito bem-vindo sempre pra você aí, tá? Compartilha o episódio. Deixa o like. Principalmente se inscreve no canal. Obrigado. Comenta aí. Dizendo o que você acha dessa série. Valeu. A gente se vê no episódio 101 amanhã. Fui. Se Deus quiser. Tamo junto. Bye.